Hoje aqui no Minecraft, eu, a Beyblade Humana, Enchi, Brine e Crinzo, vamos jogar uma addon que, bom, ela é de Ataque on Titan E como é de Ataque on Titan, vocês já devem imaginar, podemos virar titãs nela Cara, olha que irado, ô macaco tacando pedra A ideia de hoje vai ser, queremos ir o dia inteiro até o anoitecer pra ficarmos o mais fortes possíveis nessa addon aqui E bom, no final apenas haverá um vencedor, cara, olha esse titã bestial lutando contra o colo Eita, e deu um coloção Vamos nessa então, galera, porque hoje teremos até o anoitecer, não vem? Mano, você é muito verme, né, mano? Já era, roubei de outro Droga Nossa, mano Cc resolve com ele agora aí, ô Brian, toda vez ele faz isso Ô, ô, eu posso dar um negócio? Cara, hoje eu tô querendo representar, tá ligado? E eu vou representar a galera que joga o controle, mano Vai Vou Morrendo? Nossa senhora, todo mundo sabe o mesmo bagulho Eu queria te mostrar um bagulho aqui que eu queria representar, tá ligado? Tem que ter duas, tem que ter duas espadas Tem que ter duas, tem que estar na segunda mão Tamo aqui, pega um bem, entendeu? Você coloca na segunda mão e aí você usa Olha só Ok, hein, quem que vai fazer a boa de me dar ela aqui do Ok, hein? Como é que ele vai colocar na segunda mão se ele tá no controle? Verdade, ele tá no controle, como que ele vai jogar? Como que te fita no controle? E aí, mano? Como que te fita no controle? É o botão embaixo do X Nossa senhora, meu Deus Meu Deus Toma Bom, então vamos nessa A gente tem que anoitecer pra conseguir ficar o mais forte que possível Eu sou da família Leonhart, vocês? Eu sou da família do Armin Jäger Eu também Você é qual? Jäger Jäger? Nossa, e o Criso? Eu sou Eu sou Arlé Ah, do Armin Falou aí, galera Vou atrás de procurar Titãs O complicado é A gente tem até o NTC pra ficar forte, certo? Posso seguir? Eita, pô Que merda foi essa? Um Titã Foi eu Tá, eu sei que é um Titã Bom, enfim, vou vazando daqui Bom, como eu já tô com minhas luck, meus bagulhos Eu vou ver como que eu faço primeiro pra... Por onde eu posso começar nessa Adam, tá ligado? Porque ela é nova Ela é tipo muito, muito nova pra mim Eu nunca joguei essa Adam aqui antes da minha vida, velho E, bom, o DMT funciona Hyper Mega Super Pain Pra uma Adam de... Tipo, sei lá De Attack on Titan O DMT sempre funciona muito bem Eita, pô Cara, o que é isso, mano? Pior que eu tô ouvindo coisas se não somar em Titã Mas normalmente Titãs não apare... Oxi Quem é isso aqui? Mas normalmente Titãs não... Bom, eu sou de Marley, né? Então, meio complicado Mas tipo, Titãs não aparecem de manhã até onde eu me lembro Deixa eu ver uma coisa Como é que faz a seringa? Eu tenho que começar por aqui Ah, DMT a seringa Ah, a seringa é um vidro Caraca, que bagulho fácil, moleque Oh! Tá louco Eu não vou nem ferrando ajudar Vai morrer todo mundo ali, fica vendo Olha como morre todo mundo ali Opa! Peraí, aqui dá pra... Aqui dá pra dar, ali Vai, vem Será que tem que acertar o pescoço? Mano, eu sou Leon Heart Eu sou, tipo, bem forte, mano Eu sou bem, bem forte, velho Tipo, pô Eu tenho que derrotar o Titã logo, mano Caraca, ô moleque Eu sou Leon Heart, mano Não é possível que eu não derrote essa merda fácil Caraca, o DMT é muito suave de usar Derrotei Bom, eu acho Nossa, isso aqui vai dar um problema muito grande, mano Cara, é um monte de cabeçudo tentando mirar logo no Titã mais forte que tem aqui, velho Nossa senhora, é um monte de... Mano, se eu conseguir pegar esse aqui, eu vou pegar o DNA do Encoraçado Pegar o DNA do Encoraçado seria bem GG, mano Nossa, um foi morto pelo Levi já Pô, eu te enchi Pô, tá pegando fogo? Caraca Ô, o Levi consegue derrotar ele, eu acho Nossa, mas ele é muito forte, na moral, velho O Encoraçado é muito forte, mano Pronto Acertei mais um Por que o Levi não me ajuda, hein, velho Ele é forte pra caramba, por que ele não me ajuda? Ó, tem outro Titã aqui Caraca, é o de ataque Urra Nossa, ele se transformou Ué Agora que ele se transformou, tem que atacar de novo pra ele se transformar É isso É isso Nossa senhora Ele ainda foi morto pro Titã de ataque Mano, eu vou morrer pra esse Titã aqui se bobear, velho Eu acho que eu vou morrer Corri Nossa, hoje tem dois Levi ali Bom, e o Levi não tá atacando ele Eu acho que eu vou abrir algumas Lucky Block aqui Até eu descobrir como é que faz pra levar Titã rápido Porque, bom, por enquanto pra mim não compensa, velho Pra bateria contra esses Titãs aí Eu sou muito forte, eu sou muito fraquinho Opa Armadura Nossa, eu posso usar a bota Essa é GG, pelo menos eu peguei alguma coisa Opa, uma espada Essa aqui é ruim É de aspecto ao fogo Ô, droga Cara, eu precisava de alguma coisa tipo de pilhagem Algo assim, tá ligado? Ou, sei lá Cap Qualquer coisa Poção de força Algo assim, cara Que tipo, vai me ajudar a ficar forte, tá ligado? Porque do jeito que tá aqui não tá legal, mano E eu vou continuar fraco Eu acho que eu não vou ter sorte nenhuma na Lucky Block Enquanto isso, sei lá O Tenshi, o Krinzo e o Brian Devem estar fazendo alguma coisa aí Que nem Deus sabe o que Caraca, que lixo de Lucky Block, cara Nossa, isso aqui foi de longe A pior Lucky Block Rob na minha vida Eu não peguei nada Eu vou atrás de procurar vidro Pra fazer seringa Pronto Dois GG, pronto Cheguei aqui Eu vou precisar de uma fornalha agora Olha, peraí Quem é? Ah Caramba Ô, ela dropa o Pagulho de Tão de Ataque também Ô, e ela é mais fraca Peraí Eu vou tentar fazer a seringa aqui rapidão Ela é o primordial Ela já tá Que eu não lembro Eu não vi, tipo, certinho Como que é a skin Calma aí que eu vou tentar fazer uma fornalha aqui rapidão, véi E vou tentar derrotar ela Cara, aí ela tá tomando dano de fogo Tem alguma coisa atacando ela Ah não, é o fogo dela mesmo Caraca, que GG Se eu conseguir pegar logo o dela Mesmo se eu não da família Leão Heart Eu acho que eu consigo ficar bem forte Calma aí que ela tá vindo me atacar Mano, é um Titã Então ela não vai entrar dentro de uma casa, né? Eu tenho que fazer a seringa Nossa, o bom é que fazer a seringa é super fácil São só dois vidros Tá, já foi um Aí eu faço uma seringa Já foi dois Aí eu faço duas seringas Agora se eu quiser virar um Titã Eu acho que eu vou precisar primeiro de uma seringa do... Olha o tanto de Titã que tem Primordial Pode ser que seja ela Se for, é muito forte Primordial Femeio Colossal Bestial Ataque Tá bom Legal Mas por enquanto eu tenho que achar logo o Titã Que vai me dar o que eu preciso Que é o... É o DNA dele, tá ligado? Pode ser... Eu acho que pode ser qualquer um de início, mano E se eu... Quantos mais Titãs eu tiver Melhor Quem é esse aqui? Ah, o Eren É ele então, pô Pegar o de ataque Vai, vem Oxi, derrotei o amigo? Como assim? Ele é muito fraco Eu derrotei o Eren Não tá passando... Oh, um Titã normal Pera aí Opa! Ah, o Titã normal Consegui derrotar Ah, legal, legal O Titã normal Consegui derrotar Pera aí Quem é você? É a Annie? É a Annie, não, não Ela é o Titã fêmea Não vou prezar Se eu achar o Eren Transformado em Titã Eu consigo derrotar ele Consegui pegar o Titã de ataque Pelo menos Ou aquele primordial Opa, Levi Não, Levi Não tem combater ela contra ela Ele é muito forte Bom, anoiteceu Supostamente é pra agora Ter mais Titãs por aí Preciso achar os normais Pra depois pegar o DNA deles O DNA deles Juntar o DNA de algum outro Titã E virar algum outro Titã Eu sou o Leonhardt, velho Então, pô Eu sou a família da Titã fêmea lá Que é muito forte Então, se for pegar da Annie Eu devo ser muito, muito poderoso, velho Titã aqui Peraí Derrotei Opa, GG Dropou DNA Cinco DNAs Nice Cinco DNAs de Titã Tá bom Então, tipo, eu tenho cinco DNA pra virar Titã O meu primeiro Titã que eu vi dropar DNA Será que é porque eu tava de noite? Opa Peraí Deixa eu ver o amigo aqui Ah, esse aqui é o bestial Não quero não Ele é muito forte pra mim, tá ligado? O Beyblade Level 5, família Modo Rage Level 12 Ah, esse aqui é a família Arca Titã Kick Destroyer Martelo Ah, os Titãs que tem habilidade É o... Titã normal Pelo... Não, pera Smoke Explosion Colossal Titã O Titã Colossal deve ser muito roubado Titãs Eita, pô Oxi Ué, peraí Oxi, eu tenho um Titã de ataque? Ah, eu derrotei o E... O quê? Será que é por causa da família? Cara, agora eu não entendi Peraí, deixa eu ver Todos os Titãs que eu derrotei, certo? Eu derrotei esse aqui também Não, eu não tenho Então eu não entendi por que eu tenho um E Oxi, por que eu tenho um Titã de ataque? Titã... Eu tenho a fêmea? Não Oxi, por que eu tenho... Mano, por que eu tenho exclusivamente o de ataque? Tenho o Warhammer? Não Cara, qual Titãs eu tenho? Deixa eu ver Será que eu tenho, tipo... Polossal? Não É, porque eu tenho o Titã de ataque É, realmente eu tenho o Titã de ataque Consigo virar o Titã de ataque Soco É uma skill isso aqui Caraca, que foda Ele deu no soco Peraí Isso aqui é o Barthold? É Peraí, deixa eu me transformar em Titã Pra acertar ele, pra ele se transformar Cara, se eu tenho um Titã de ataque Eu consigo batalhar contra ele Vai, se transforma Oxi Ué, ele não era o mano do Colossal, velho? Jurei que era Cara, já anoiteceu O PVP tá valendo Eu não sei como Mas eu tenho o Titã de ataque Eu não tenho a melhor noção disso Eu não sei porquê, tá ligado? Eu não tenho a melhor noção mesmo E também eu não tô achando muito Titã, né? Tem esse ponto Positivo aí Que eu não tô achando quase um Titã Se eu achar mais algum Titã Eu acho que eu consigo entender Qual é a... O porquê eu tenho esse aqui, tá ligado? Entender o segredo por trás Do porquê eu tenho o Titã de ataque Que pra mim é um segredo Eu não tenho a melhor noção do porquê eu tenho o Titã de ataque Mas se eu misturar o de ataque Com o Martelo de Guerra Ou com a Fêmea pra pegar uma habilidade Então, tô bem forte Eu fico com o tipo bem, bem poderoso, mano Ah, mais um Titãzinho Calma aí Deu o tempo Pegar os DNA E usar junto com a Crafting Table Pra eu fazer um DNA Pra eu fazer uma seringa de Titã normal Aí, mas antes de fazer essa seringa Eu vou atrás de um outro Titã Não sei se é assim que funciona Mas, tipo, eu não vou ter controle Sob eu mesmo, talvez Por ser um Titã Tá, fiz uma seringa Tá, agora qualquer um Eu preciso de seis DNAs do mesmo, certo? Cara! Não, 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 não Cara, eu vou tentar procurar por... Acho que é isso Oita, pô! Esse aqui entrou... Peraí, peraí, quem é você? Deixa eu ver Quem é você? Eu não sei quem era você Ah, esse aqui é o Mandíbula Esse aqui é o Mandíbula, né? É forte pra caramba Poxa, me toca Ela não transforma Ela só solta a raia Opa! Eita, pô! Alguns não dropam o DNA, velho Peraí A outra... A outra era a carroceira Esse aqui é o Mandíbula Deixa eu ver aqui se eu consigo derrotar Eu peguei os DNAs dele aqui Será que o Mandíbula Ele é bem poderoso Só que minha família não é a família real Então eu não conseguiria Extrair 100% do poder, tá ligado? Então eu não é, tipo, uma família real Então eu não conseguiria Ter 100% do poder Mas eu consigo fazer ele Vamos ver como é que funciona Peraí Tá, eu usei a seringa Nada aconteceu quando eu virei a seringa titã Quando eu usei a seringa titã normal Deixa eu ver Tá, agora eu me transformei Ah! Eu fico diferente Eu fico parecendo a Frida Poxa, você é o Bertold, né? Olha, eu fico pare... A Frida não Ah, eu acho que é a Frida o nome dela, né? Eu não lembro Poxa, você é o Colossal, né? É ele mesmo Calma aí Eu vou tentar derrotar ele Então eu só preciso fazer a seringa normal, velho Opa, tem mais gente na atacar Deixa eu ajudar lá o Levi Tem várias Levi na atacar, pela verdade Se eu conseguir o Colossal É muito quase impossível de derrotar Eu não consigo acertar essa merda Ah, ele se transformou Legal Eu não consigo acertar essa bosta Ele é muito difícil derrotar, velho Pronto Calma aí Aí foi ali Cara, eu posso virar o meu atleta normal Que é o de ataque O meu atleta de ataque seria bem GG pra esse PVP, mano Eu tenho dois titãs Opa! Ah, é você É a primordial, velho Peraí Talvez se eu derrotar ela Nossa, tá aqui eu levi sem querer Peraí Vou morrer de fogo se eu olhar Ela é a primordial, se pá? É, eu acho que ela é a primordial, mano Tá com uma carinha de primordial Mas se a menina me ataca igual uma louca Peraí, então Não, 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 não Não, não, não Ah! Ela era mesmo, mano A gente tava a primordial fundador Ah, cara Eu não acredito, mano Poxa, velho Eu perco o meu atleta quando sou um atleta Ah, então eu já tenho aqui o de ataque Dani, se eu vou caçar o Zou Quem é esse cara na minha frente? Opa! E aí, Tenchi? Hã? É? Eita! É? Não, pera Aí, ó Ah! É você, ô Calma aí Vamos na luta justa Ué, como assim? Não, não, não Encostou no meu amigo, né? Encostou no meu amigo Então vira o titã aí, pô Vou virar Tá, agora você vai tomar Encostou no meu amigo, né? Agora vai Nossa, eu tenho um martelo de guerra, rapaz Oxi, você também é do ataque? É Caraca, tem mais um titã ali atrás Ah, o martelo Você não tem o martelo, não, coitado? Eu tenho o martelo Aí, aí, aí Ô, que ele é o seu amigo É verdade, né? Eu acho que ele tava pensando Ele tava me atacando, velho Eu também pensei Oxi Ô, o macaco Caraca, o macaco é o Brian Meu Deus do céu O macaco é o Brian Meu Deus E aí, Brian, de boa, mano? Ele não é do meu time não, tá? Ô, o complicado Ah, ele não é do time não? O complicado é que a gente tem muito tempo Pouco de titã, velho Muito pouco tempo de titã, sim Oxi 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 Ele tacou pedra Ele tacou pedra, velho Ele tacou pedra na minha cabeça Então, pô, calma aí Ele tacou pedra na minha cabeça aqui, mano Eu vou ter que resolver essa situação, então Pô, o titã dele não acaba nunca Ah, o titã dele dura muito tempo mesmo Deve ser Vem pra pedra, vem Vem Eita Foi um já Caraca, o que é isso aqui, mano? Não, só o titã já tá aqui Toma, toma Toma, toma Toma, levei um titã Opa E aí, amigos? Tô bem Vem o quê? Vou pegar o Brian no soco agora Ah, ele se lançou de novo, mano Que isso? Como ele faz isso, mano? É, eu não sei O dele volta muito rápido Você tá sem titã, né, de Tenshin? Pior que eu tô, mano Calma aí, cara É, então agora Então agora é a hora, né, amigo? É porque eu fiz uma coisa que vocês não fizeram Eu fiz missão, mano Eu fui upando meu nível Eu fui upando meu nível Ah, é verdade Quando upa mais um nível É, você mais ganha tempo com o titã Ué, mas eu não tinha esse bagulho de missão Ah, eu tô nível 8 Mas eu não tinha esse bagulho de missão Mano, é o NPC É o NPC no mapa Que você vai pegando as missões com ele Ah, é? Aham Ah, é, de Tenshin? Vem, 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 vem Calma aí, tô indo Relaxa Vem Então vai Vem, vem no soco, então Tô indo aqui, cara Ah, vou me desinformar Falou Já fui Agora eu te pego na porrada aqui Mas o Brian, cara Ele é o que mais tem tempo Ele é o que mais tem tempo Ele é o que mais tem tempo Por isso que eu não vou nele Ah, ele tá caído ali Atacando pedra Ele não consegue nem se mover E aí, Brian Se for tacar pedra Alguém tá que não tem Tenshin Pelo amor de Deus, mano Oxe É verdade, Tenshin Pega, pega, pega as pernas Pega as pernas, pega as pernas Nossa senhora, meu Deus do céu A gente tem que derrotar Se juntar contra ele, mano Sai, sai, sai Sai que eu tô com ele Sai que eu tô com ele Ih, os Tenshin contra mim agora, parceiro É óbvio Óbvio Eu tô no controle O Krinzo é muito ruim E você tá com habilidade E o Ine também é muito ruim, mano Então a gente tem que se juntar em você Cara, eu te matei duas vezes, mano Calma aí, mano Você derrotou Mano Titã, velho Não conta Então, eu derrotei você titã duas vezes, mano Como se não bastasse uma Caraca, por que o Brian fica caído, velho? É, por que ele não se levanta, mano? É, por que ele fica caído? Eu tô em pé, velho Tá em pé aonde, mano? Tá caído, velho Aqui, eu tô com o Titã Tá batendo neles, tá batendo neles Caralho, ele tá caído, velho Como é que deu a tua cara desse? Ele tá tombado ali Então, né E ele não é derrotado Por nenhum jeito É a tal da Beyblade, né, amigão? Super Tu morre, não, é? Titã Virou o Titã de novo, velho Foi, 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 foi Foi, saiu da forma do Titã Boa, gente, repenta, repenta Pega, 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 pega Repenta, 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 repenta Tô colando Tô derrotando, tô derrotando Nossa, tá derrotando o que, mano? Tô derrotando, velho Ele tá correndo, velho Ele tá tentando correr no caso Ah, sim, mas quando eu passo por cima Ih, cara, mas ele transformou É, galera Agora vai começar a graça Agora não tem como transformar Não é Não é Boa Tem, não é Não tem como transformar, não é Eu tô tranquilo aqui E aí, Tenshi Ai Ai E aí, Tenshi E aí, Tenshi Tá tudo? Aqui também acerta Mas eu acertei Mas o Tenshi acertei Mas não era time Nossa, morreu Morreu Tá vendo, cara? E aí, Tenshi Quer sair daqui Pra resolver isso de homem pra homem? Vamos, pô Vamos lá Tô subindo, peraí É Titã pra titã Titã pra titã De titã pra titã Beleza Você vai de martelo Eu vou nem focar em ativar meu titã Se eu cair, eu caí Demorou, então Se eu cair, eu caí também Fechou? Preparado? Já foi, já Não entendi Vai Pô, sabia que eu tenho uma carta na manga? Ah Eu não tenho só um titã Oxi, titã Que titã é esse? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma, calma E aí, Cris Gostou? Eu gostei Bate, bate nele, bate nele Bate nele Nem me dá dano Não, isso aqui dá Tom Vira esse ataque aí Vira esse ataque aí Ainda não Quero ele Você quer o de ataque? Ainda nem precisa Quero ele Aqui, ué Agora eu me transformo rapidinho Acabou o meu tempo, pô Não tem muito o que fazer Agora eu me transformo rapidinho Espera um pouco Eu vou virar o de ataque Eita Eeeh, acabou o tempo também? Eita Não, não Tá maluco Entendi, pô Tá ligado que eu sou Leonhart Como é que tu gira? Como é que tu gira? Eu sou Leonhart Opa Opa Não Opa 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 Boa É o Natal da Beyblade, moleque Não tem jeito E aí, qual foi? O cara veio me atacar do nada Corrego, escoe Eu fui o único que pegou dois titãs Dentro de todo mundo aqui Sim Sim Pior que eu nem sei Ó, eu não sei como que eu consegui o O, tipo Esse titã aqui que eu tinha É uma díbula, tá entendo Mas agora Do de ataque Eu não sei como que eu consegui Eu nasci com esse titã Não, tem a sorte de você conseguir o titã ou não Quando você nasce Sério? Uhum Então, eu nasci Você pode até conseguir o colossal, mano Caraca, então Eu nasci como de ataque E eu não sabia disso Porque eu fui descobrir Depois que eu usei a seringa do titã normal em mim Aí, tipo Alguém tem uma carta que te entregou aí, rapaziada A seringa não funcionou Não, tinha madeira aqui Mas não tem mais não A seringa não funcionou Me arruma aí Tem madeira, velho Como que eu vou arrumar madeira pra você, velho Vai lá pegar a árvore lá É, tá bom Então, né Espera aí, espera aí Espera aí que vai ter volta Será que vocês não tinham nenhum titã também de início, igual eu? Eu vou ver agora Eu tô tentando ver Mas tem um titã me batendo aí, mano Calma aí, tô arrebentando no suco aqui Batei, Jeff Eita Eu acho que eu tinha um titã Ah, tá Tinha o colossal, aham Você vê Você vê quem tem uma skill que é o vapor? Sério? Essa aí mesmo que você tá usando Você nem dá dano, mano Tá Essa é a skill que você tá usando, hein Eu não consegui titã não Eu tive o azar de não ter o titã Caraca Eu consegui só o bichão mesmo É, mas aí você fez, né É Entendeu? Cara, eu nasci como titã Como titã de ataque Isso foi muito irado, velho Mas da hora de... Eu só queria só ter as skills Se eu tivesse conseguido E o mais graçado, o Jäger aí não nasceu É E o Jäger não nasceu como titã Não, não nasci Não nasci Eu acho que eu... Eu nasci com o titã de Jäger E o Jäger não nasceu como titã de Jäger, velho Como assim, mano? Eu tenho que fazer A vida não tava fácil pra você, não, irmão Não tá, mano Ô, o cara do meu time me traiu Eu no controle Que zantra, mano É, irmão É porque Não, eu tenho que pensar em mim É bom ou não, mano Tata cai, mano Tata Tata cai, Tata cai, me encosta Me encosta aí agora, vai Me encosta aí, vai Virou a bosta do Colossal, cara Olha que titã maldito de roubado